Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Saiu a nova arma da temporada, oficial, da segunda temporada E bora conferir comigo, gente Tá bem aqui a arma, tá gente? Saiu no Twitter oficial do Quad E agora, vocês conseguem adivinhar que arma é essa, galera? Bota nos comentários qual arma vocês acham que há Vou deixar pra vocês responderem, galera E desculpa tá sem camiseta É que tá calor demais Lá já tomou uma Então vamos que vamos, né, gente? Então não liga, não tá sem camiseta Já tomamos uma, domingão Sabe como é que é, né? Então deixa no comentário qual é essa arma Que vai tá chegando na segunda temporada Que eu quero saber a opinião de vocês, tá? Rapaziada, foi um vídeo bem rapidinho Pra ninguém ficar perdendo tempo comigo, tá? Gosto de fazer vídeo rápido Depois eu tento fazer uma gameplay dela Lá no Cold War pra mostrar como ela é, tá? Então bata no comentário Que agora é com vocês, tá? Então, rapaziada Bom domingão pra todo mundo Fiquem com Deus Tamo junto E bora tomar uma, gente É nóis!